Bom dia, bom dia rapaziada, vamos começar um vídeo novo aí, vamos ver como vai ser esses dias agora Cansado, mas continuamos aí na positividade, não pode cair Queria já avisar vocês que todos os produtos que eu utilizo aí nas minhas pescarias Vocês encontram lá na loja Boss Fishing, o link tá aí embaixo na descrição Como vocês sabem, tô utilizando as carretilhas e molinetes da Cast King Camisetas, Goldfisher, chegando muitas outras novidades também, além de camiseta aí da Goldfisher Então, fiquem ligados aí no Instagram, meu Instagram também tá aí embaixo, só me seguir lá Que eu passo várias novidades aí, várias informações aí no meu Insta E é isso, bora É rapaziada, esses são os anzóis que eu mais utilizo aí, ó Meitou 13, pra vários tipos de isca Raçãozinha Meitou 12 também, ó Um pouquinho menor Ração, lesma Aí vai, dependendo da isca que você utiliza aí, dá pra usar pra várias coisas Se você quiser pescar com um pedacinho só de minhoco Várias isca que você consegue utilizar Octopos, 7 barra 0, gosto de utilizar na Boiapão Ou o Pacu 6 barra 0, também gosto de utilizar na Boiapão Também pesco com outras iscas também, com esses anzóis Todos vocês encontram lá na Boss Bom dia, bom dia, começando mais um vídeo aí, ó Fiz a cevinha ali, ó Cevinha pose Tá aqui a antena Engatei um tambacu aí Tá vindo só com o peso Levantou o rabinho na hora que eu fisguei Vamos que vamos Vamos que vamos Rapaziada, o tambacu chegou aí É um tambacu bonito, todo manchadão E eu falei, ó Esse aí o Bruno pegou esses dias Ah, escapou Eu ia mostrar pra vocês Tava com a marca do anzol na boca dele Bora Aí, rapaziada Nino, velho Fez uma antena pra mim Aí eu peguei esse tambacu A gente viu que tinha uns Hulk comendo Agora, acabou de acontecer Acabei de soltar, ó A vara tá aqui Pedi pro Ninão jogar lá na ceva Que os Hulk estavam comendo a minha vara Foi lá, arremessou Explodiu tudo Tá vendo aí? Foi longe o peixe, hein Saiu disparado Saiu muito rápido Muito rápido E a boia tá lá, ó Na superfície Rucana Mano, glicério Glicério Chama E aí, rapaziada E aí, rapaziada Explosion Cucão amarelão Olha lá Esse de lá Olha lá Amarelo esse, hein Cucana Glicério O original, sério O original, né Só existe aqui Olha lá Bonito 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 Nossa, se duvidar tem uns 27 Vou montar ele aqui Rucana Olha lá Vai subir de novo lá Primeira corrida dele foi tão grande Mas tão grande lá pra tá boa Ele já cansou Boazinho, mamãe Aí Rucana Achei que era um de 26 Mas não é o de 26, não Menor desse E sanguinha judiou aqui da boca dele Não, já devia tá zoado Já devia ter tomado um fisgado Cara de boia-pão aqui Passando aqui Totalmente Aí, rapaziada Que bonita Rucana Começar ao vivo Mais um Hulk aí Explodiu na antena Explosãozinha não foi das bruta Porém Os peixes que os caras tá pegando É o Ninão Bruno pegou um também Nem tá explodindo Então Não tem como saber, né Mas ele correu muito rápido Foi bem estranho o que aconteceu Eu acho que tinha pego um peixe na minha linha Vamos ver aí Eu falei que era tambacu Goiânia do sol Exatamente o que eu falei Foi o que eu falei Que eu acabei de escapar Não, não esse Mas era de lá Não, tá cheio desse Tem soltura de Goiânia Mas é um tambacuzão Era tambacu Era tambacu Aí, rapaziada Pelo Lacu É, esse chicote aí Galuda, hein Bonito 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 Antena do Nino Velho Antena do Nino Velho Mostra aí Pose Night Ó Chama Já tá começando bem ativo hoje, hein Estragou tudo Olha isso aqui Que nojeira Aí, rapaziada Mostra aqui, ó o galo Gordo, hein Gordo Uma bola Mano Deu dinheiro, hein Bolhota Só come os mesmos, mano Deu trabalho, hein Não, aqui no céu Não gostou Nada Tambacu Tá moendo hoje, hein Olha lá Nossa Feito um grande Agora tô Tambacuzetes Tambaquetes Tambaquetes Tá um Todos os tamba Galuda, hein Chama Escapou da minha mão Olha, embolou tudo Estragou minha antena Olha, que pelota Gordo Ah, não Sabia que explodiu Cadê o meu outro, velho? Que gordo Chama Chama o meu outro, velho Rapaziada, a gente vai pesar o tamba cu que eu peguei aí Só pra ver Vai cair, Bruno Peixe Peixe vai cair 26 de pouco Não é ele não 26 de pouco Rapaziada, aí 26 Ué, va Tambaquetes Aí, rapaziada Tamba cu Bonito, hein Ó Prancha Acorda Ah, pronto Você se bate, bate no tapete Agora não quer ir embora Aí, rapaziada Se liga 39 Pirarara Aí, ó O parceiro pegou Enroscou na minha boia Enroscou na outra Olha o tamanho da cabeça dessa pira É louco 39 Carra vazio Não dá pra ver direito Ó Eu vou te Eu vou te colocar ela aqui no seu peito E aí você vai ficar com as suas duas mãos aqui, ó Segurando ela Entendeu? Aqui, ó Ai, ai Ai, ai Agora tem que jogar ela no seu peito Fala na casa Meu Deus do céu Vai perto, vai perto Não, tira pertinho Deixa eu tirar pra você Tira Que senhora É a sorriso ou não? Não A sorriso nem tá aqui mais Vou tirar uma de lado Pode ficar pra parar Acho que conseguir Vai ficar um ida Senhora Mostra aqui perto, maintenant, pra mostrar seu tamanho na cabeça Tamanho Tamanho Soltar o navete. Olha o menino dessa pira. Tá maluco. E aí, cansou? Aí, rapaziada, estamos engatados. Explosão monstra, 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 monstra. Vamos ver aí se sai. A linha está envergada. Peixe lá na superfície. Vamos, 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 vamos. Isso é grande. É grande. Teu tremedeiro em mim é grande. Olha, rapaziada, não sei o que está acontecendo não, mano. O bagulho é surreal, mano. É surreal. O peixe era gigante, gigante. Não dá para entender, mano. Não dá para entender o que está acontecendo comigo, mano. E aí, menino? Sei não, parque. Está zicado, zicado mesmo. A gente estava aí na beira já. Não dá para entender o que está acontecendo. Não dá para entender o que está acontecendo. Bando do lado. A gente está fazendo o que está acontecendo. A gente está fazendo o que está acontecendo. Ele bateu no erva aí, ele sugou o EVA, depois ele explodiu bem rápido, o peixe não é grande não, é um peixe bonito. Os grandes estão indo para a vida, Ninão. Já que sai. Vou passar o passaguai e a gente já volta, rapaziada. A média aqui não escapa a minha. Gordinho, os 20 quilos. Calma. Deu um banho ainda. Agora, agora vai. Aí rapaziada, mais um Hulk aí. Esse aqui ele só afundou o EVA, eu fisguei bem na hora que ele afundou. Achei que era um tambacu até. Parece ser um Hulk né, que as vezes engana. Aqui não tem, só quando você olhar mesmo. Tem uns tambacus que brigam também. Mas acho que é um Hulk sim, tá brigando lentinho, sem dar pirueta. Mais um aí na antena. No EVA. No EVA. Esse aqui ó, já fisguei ele umas 8 vezes. Olha lá, já tá tudo com a boca arregaçada. É vinha pose. Baine no velho. E aí eu já fisguei 12 vezes esse daqui. Rucanita, rucanita. Tá mostrando? Aí rapaziada. Bate nele. Ó, o Natil soltou alguns desses. Como vocês podem ver né. Alguns que eu já peguei para crescer aí. Ó a boquinha, ó. Zero. Ó o rasgadinho já na cabeça. Tomou um furadinho né. Ó o rasgadinho. Um furadinho. Vai lá meu filho. Vai coiavinha vai cantar. No big monster. Hulk mais preto do córrego esse aqui. Caraca. Eu nunca vi um Hulk tão escuro. Olha isso. Parece aqueles Hulk dos gigantes. Nossa. Esse aqui não sai não. Não é possível. Preto. Preto. Deu uma explodida monstra hein. Mas continuamos no medinha. Não, já deu uma subidinha né. E aí rapaziada. O que é preto? Comprido. Que da hora velho. Que coisa linda mano. Olha. Escuro, escuro, escuro. Tira uma. Aí. Se liga. Preto hein. Olha a diferença do queixo branco aqui para a cor dele. Tá louco. É muito preto. Vambora. Fique quietos. Gostaria. 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 Bonitão né mano. Tem um. Tá louco. Tem um escurão assim 28. Não, não. No eva. Chama. Chama. Chilapossauro. Chilarex. Tá achando que aqui só tem Hulk né. Aí, rapaziada Esse Hulk aqui só apagou meu VVA Não acho que é grande, não Mas é mais um Hulk Difícil de eu acertar o grande Uma hora tem que sair, né? Não é possível Pequenininho Mais um pequeno Tá bom, tá saindo Pelo menos tô me divertindo no VVA Outro tamanhozinho Aí, rapaziada Mais um Hulk dos novos Bichinho tá atacando meu VVA Esse aqui tem uns 10 quilos Se tiver, tem até menos Soltar ele Aí, ó Hoje foi Tilápia demais Fazer um Chashmi Não é chashmi não É ceviche Ceviche Cebolinha roxa, rapaziada Gengibre Limão Se quiser colocar um shoyuzinho Pode nem colocar Tilápia tá esfriando lá no congelador Vamos pegar ela lá Chá, já nós morra Chama, cachorro Olha, rapaziada Coloquei um pouquinho de shoyu Limãozinho Cebola roxa Gengibre Tilápia Vou levar lá pro freezer Agora pra Uma geladinha, né Comer geladinho É, rapaziada No outro vídeo aí Eu fiquei bem triste De não ter pego os peixes De ter escapado os peixes Porque eu conheço bem Esse lugar aqui, né Quando tem essa chance aí De ver o tamba comendo É, não é fácil você pegar uma Uns dias que o peixe tá realmente comendo E a gente pegou essa fase Pegou os peixes comendo Não tava fácil Mas tava comendo Então já é algo que Que é a chance, né A chance de pegar E infelizmente foi isso É, aconteceu aí tudo Que vocês viram aí no outro vídeo aí Perder peixe Escapar Tudo que dava pra acontecer Aconteceu Tomar rel E agora o tempo virou Choveu hoje o dia inteiro Tá frio Chuva E não saiu um peixe no lago inteiro Nada, 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 nada E é isso Vamos pra luta aí Nos últimos dias aí que eu vou ficar Vamos ver o que vai dar É Mas é isso Vamos ver o que vai dar Rapaziada Hulk no Eva Dei dois arremessos Foi dois Hulk Sinistro Do nada Comendo nada Do nada aconteceu isso O outro Hulk Era um Hulk De uns 27kg Pegou na boia pão De um cara Que tava aqui do meu lado E eu tomei um relo Agora tô com esse aí Tá lá Vamos que vamos Já voltamos Rapaziada É o seguinte Como eu falei aí na hora da briga Eu tinha acabado de pegar um Hulk na antena Aliás O primeiro Hulk que eu peguei na viagem Que tem uns 27 Que tem 27kg Um brancão O que aconteceu? Ele pegou na boia pão E o chumbo da boia pão Travou no fundo do lago E aí cortou meu chicote aqui na beirinha Porque não vinha mais Não soltava mais E aí escapou Eu peguei a outra antena Que eu tinha pronta aqui E arremessei Arremessei no mesmo lugar Foi dois arremessos Dois peixes A gente tá aqui Sem pegar nada É o que eu falo do córrego É inexplicável Não tem como Não tem como explicar Olha lá Chegando Tá muito pesado Muito pesado Se esse peixe não for grande Ele vai me enganar Ele tá muito pesado Tem um pino do cara lá do P3 aqui Só vê essas coisas aqui Mas não vai lá não Vai ficar aqui perto Briga muito lenta desse peixe Muito lenta Briga diferente né Eu peguei tantos pequenos Tô acostumado Agora Pegou um grande Tá diferente Vamos ver aí se ele sai Vai sair Vai sair O que é que eu entre Quero que eu entre Tô com o chinelo Oferta de papete Entra aí Pode ir Não precisa entrar tanto não Zé Senão você não vai conseguir passar Cara Já sim Zé Espera aí Como você vai ver o peixe Relaxa Deixa ele vir Você não vai entrar tanto não Faça Zé Tá num barulho Chama Catião Faz zica Pode parar Mostra aqui Mostra aqui A antena que eu peguei Uma cor escura Uma cor que eu não tinha usado aqui Inclusive é um cortadinho Que o Dudu me deu Há muito tempo atrás Olha que peixinho Tá gordo Encaixa aí A gente vai tirar umas fotos Pesar a gente já volta Vai rapaziada Vamos pesar aí Será que era só Colocar a camiseta da boss Acho que é 32 Com a nossa alegria É curto Cachorro Paseada Eu vou falar pra você O tanto que eu sofri Essa semana aí Perdendo peixe Tristeza demais Olha Isso aqui Tô nem acreditando Olha como são as coisas Se aquele peixe Que eu peguei agora há pouco Não estoura Eu não pego este Então a gente às vezes Reclama de alguma coisa Aconteceu pra um bem maior Tá na água Aí a gente já volta Aí ó Como são as coisas né Vários dias que foi muito bom de pesca Eu ainda brinco com o Bruno Que eu sempre acerto peixe Quando não tá bom Vários dias que foram bons O dia aí mais improvável Frio Ventando Horrível Ninguém pegando nada Saiu É a história de não desistir né Coisa linda Muito comprido esse peixe Ele é comprido Ele é gordo Olha Bolota Olha Olha a largura Vem mais de cima Assim ó De cima pra baixo Olha a largura disso aqui Vai com Deus Oi Oi Aí Depois de muitos Acontecimentos Fiz uma ceva Muito perto Acho que foi a ceva Mais perto Que eu fiz Uma explosão da hora O peixe tá pesado Certeza que não é pequeno Eu já vi o queixo dele já Peixe bom É gigante Eu não sei Mas é peixe bom Aqui vamos Já voltamos aí Rapaziada Mega Jaws A retilha aí Muito gostosa O freiozinha dela Que delícia O da liso Olha lá Vai subir lá Parece ser gigante Mas é peixe bom Já deixa mais feliz Foi no EVA escuro De novo Engraçado né A gente só tava usando EVA Claro Às vezes a miçanga Tá contando mais do que EVA Não sei A miçanga É uma miçanga Bem vermelha A gente só tá usando Miçanga vermelha Uma coisa que a gente Não fazia aqui no córrego Mas tá pegando na vermelha Vai brigar bastante aí ainda A gente volta já já Deixa eu mostrar Essa tomadinha de linha A gente volta Já para Não é dos gigantes Especial Que bonito Peguei bem pertinho Na mar Oruki Oruki Meu Deus Vai uma boa Em cima dele Ufa Bora 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 Losãozinha Muito perto Seva tinha Se tivesse um Três grãos Era muito Tá sempre comendo No finalzinho da seva Tem que ficar esperto com isso A gente tá acostumado A fazer seva E recolher logo Pra jogar de novo Com mais seva Batendo só no finalzinho Da seva Aí vai subir Aqui Os novos Os homens bons Esses aqui Falta poucos Pra mim Que lugar Natil soltou Cinquenta Acho Quarenta Se eu já não estiver repetindo Falta pouco Aí Rapaziada Já já eu filme ele aqui No barranco Calma Calma Não vou te soltar Vai deixar aqui pegar Não vai né Você vai sair a milhão Na hora que eu conseguir Encaixar a mão Conheço você Aí rapaziada Pequenininho Eu vou soltar aí no alicate E vambora Aí rapaziada Não dá Cumprido né Top Chegou no cantinho da boca É gordo pra caramba Pacote completo Gordo com vida Ai Chega fio Os tambacos aqui Eles não brigam Nada Nada E aí quando ele chega Aqui na beira É um trabalho Pra tirar Os vim tem ideia Eles começam a se bater Aqui Não tem um tabaco bonito Que é uma leva Desses tambacos Aqui no córrego Porque eles são Bem manchadões E compridos Chegão dele Vai ter seus 26 quilos Aí rapaziada Vamos pesar aqui Só pra ver Acredito que é 24, 25 quilos No máximo Só pra gente tirar a dúvida Toda hora Toda hora a gente pega E não pesa É um peixe lindo Nossa Vamos tentar mostrar Porque esse bicho é Difícil Gordo Comprido Se duvidar Eu mostrei esse peixe Já Vai se bater tudo Bom Aí rapaziada Estou montando Umas antenas Só pra vocês Verem Mais ou menos A montagem Nada demais Montei uma telha Que eu perdi Um peixe ontem Montei essa cor Que foi a que eu Trintei E é isso Vamos ver aí O que dá Vou fazer os chicotes Agora Chicote eu uso Quatro braçadas Beleza rapaziada Três Quatro braçadas No máximo Não uso maior que isso Depende do seu tamanho Aí também Anzol Eu uso Super variado Aí Cada hora é um Toda vez A gente reza É muito doido Pensar que ano passado A gente tava aqui Na mesma época E foi tão diferente A pesca Não achem Que eu não tô Tentando jogar Um direitinho Tentando jogar Um boiadinho Eu tô Porque é uma pescaria Que eu gosto muito De fazer também Porém Tem um outro Fator A maioria das pessoas Que estão pescando Aqui no córrego Estão jogando direitinho Estão jogando Boiadinho E não estão pegando Então tipo Isso já é um Não tem segredo Direitinho É colocar a ração E jogar Então Você vê que as pessoas Também não estão Pegando nesse Nesse sistema Então realmente O sistema Que tá dando Resultado É a antena Ah Diniz Vou pro córrego Eu nunca vou falar Que a antena Vai ser o que vai sair Mais fácil Geralmente Não é assim A gente pegou Uns dias atípicos Aí do córrego Não é fácil Estar batendo Na antena Não é fácil A pescaria de antena Aqui Um dia já foi Hoje em dia É bem complicado Mas É isso É aquilo que eu sempre falo Vou pro córrego Diretinho Sempre vai ser O que mais sai É Que você tem mais chance De pegar os hooks E aí tem um boiadinho Também Quando a tilápia Não tá tão ativa Mas é esses sistemas Aí que a gente Sempre fala Pra vocês Sempre estarem Utilizando Bom dia Bom dia Ó Hoje Comeu bem cedo Tá muito vento Agora deu até Uma trégua Agora Dá uma olhada Como tá agora Deu até uma trégua Tava bem mais vento Tá vindo bastante vento E voltando Hoje acordou Muito frio Tilápia comendo Só que Só fazer sério Cervamos pra caramba Cerva passando Explodiu minha antena Parece ser peixe bom Tá pesado Vamos ver aí Aí Brigou bem Tomou uma tomada De linha muito grande Aí ele cansou Só veio com o peso aí Agora ele vai acordar Um pouquinho ainda Pelo jeito Tá cansado já Parecia grande Pelo peso Mas tomou linha Muito rápido Quando toma linha Assim muito rápido Vamos ver né Aqui é Não tem como saber Dá pra reclamar não né Frio desse Cê é louco Vamos que vamos Enganadinha Explodiu tudo Tambacu Bolou Bonito Ele tem dois andares Tambacu Passa os vinte e pouquinhos Quilos Aí Enganou demais Esse enganou hein Não enganou nem pela explosão Explodiu tudo Mas às vezes são outros peixes Que estão debaixo né Mas pela briga Ele tomou uma linha Muito longe Muito longe Geralmente o tambacu Só briga aqui na frente né Aí tem as exceções Ah não Não começa não Eu vou te soltar Deixa eu tirar a foto Não vou te soltar Ah que você já fechou Chato hein Insuportável Vai 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 Bonito hein E aí meu parceiro O que será que é isso aí Ó a boinha tá na superfície hein Vai saber né O meu explodiu e não era O seu não explodiu Quem sabe Vamos ver Ah mano Difícil hein Se o tambacu brigar Nossa senhora Vai embora E onde tá lá a boinha Vai embora Ah acho que é verde hein Será Zé Acho que é hein E aí parceirão Salve Tambacu resolveu brigar agora É isso Já deu por bosta Nossa Esse daqui foi pior que o meu Que ele correu bem pra cá Onde que os rooks correm E é um tambacu Olha Mostrando galo ainda Igual o rook Agora pronto Bora Tambacu vai brigar Igual o rook agora Aí rapaziada Enganou a gente Tambacuzinho Ceguinho Tá com catarata É parça Vai vim Vai vim Vai vim Aí rapaziada Enganado com o rook Aí Explosão Zona Tá muito vento Tô fazendo Muita Ceva Muita ceva Esse daqui Com certeza É um rook Eu vi pegando Eu vi a explosão É monstro Vamos que vamos Tempo tá feio Aí rapaziada É o seguinte É grande É grande O cão escuro 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 Ele parece ser curto Mas ele é muito grande Muito grosso Já tá cansado Vim daqui Viu? 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 E a carreta que você trocou A linha Ele parece ser curto Ele é muito gordo Vamos ver Mas ele é bem curtinho Esse peixe A faca que eu pego É dito A cara Muito gordo Solta o snap ali Pra mim Tá pegando sempre no meio É por isso que tá escapando Os peixes Rapaziada Pega no meio Ele não atravessa o anzol Fica só aí Moscou Escapa Vou pesar ele ali primeiro Vou deixar você ver não Trintou cachorro Toma Moleque Eu falo Eu só pego nos piores dias Meu Deus Olha a grossura desse peixe Vem daqui Olha a grossura disso Tá chovendo ainda Tá É muito gordo A gente vai tirar umas fotos primeiro Eu já volto Aí ó Foi difícil hein Mas valeu A chuva Tá aí de lado pra vocês Aí ó Caralho Tchau 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 Tá lá água ali A gente já vem Aí ó Ó A grossura Esse verde É muito grosso É isso Uma vez aí pra vocês A gente já vem na frente Cache você É o cânê É o cânê Cache o zé Tchau E o cânê Aí, rapaziada, se liga como tá o clima aqui Tá brabo, hein O riozinho veio forte É, agora azedou Fora a chuva pegou mesmo É, rapaziada, a chuva apertou Não passa por nada Cair no mundo aqui O dia inteiro, vai chover a noite inteira Vai chover amanhã Então esse é... Já tô pra ir embora já também Vamos ver se dá uma trégua Porque com a chuva aqui tá Come um peixe Isso é doido, tá? Complicado Mas é isso Tamo sozinho aí Frio demais Chuva demais É isso Vamos que vamos Olha essa névoa Bom dia, bom dia Mais um dia Ô, louco Dei bom dia na hora do timer do... Aí, ó, se liga Fiz uma fazendo as antenas aqui E é isso Vamos que vamos Fiz mais duas aqui Vambora Fiz uma mais espaçada E uma menos Testar Bora, 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 bora Ô, rapaziada, eu vou explicar como que eu tô pescando aqui Hoje o tanque tá bem cheio lá Bastante gente pescando Então eu tô pescando aqui no canto O que eu tô fazendo é o seguinte De manhã Dando muita copada Posicionando a antena na ceva Aí o que eu faço? Fico com o cevador aqui Cevando E aqui eu tô com duas antenas Minhas duas antenas agora estão iguais Porque eu não peguei nada no claro Quatro braçadas de chicote Tô usando quatro EVA na linha Geralmente eu uso três Mas tô tendo mais resultado com mais EVA na linha O que que eu faço? Tô com duas varas, tá vendo? Eu não tô pescando com as duas varas Aliás, eu tô, né? Mas assim O que acontece? Eu deixo a vara Eu dou o arremesso Deixo lá na ceva Quando eu vejo que vai sair da ceva Eu pego a outra vara E jogo Pra buscar a ceva E deixo essa de escanteio Aí eu recolho essa E fico com a outra vara Eu acho uma forma De assustar menos o peixe Você ficar Batendo boia toda hora Que o peixe tá muito manhoso Então eu tô tendo resultado Bom assim Chicotão de quatro braçadas E é isso Banha guia lá atrás E marcha Vambora Vamos ver como vai ser hoje Aí rapaziada Se liga aí A ceva tá passando Estiquei o chicote lá na ceva A ação vai passando aí na ceva A hora de manhã tá tendo pouca ação Só pra vocês saberem Tá tendo mais ação Lá pras onze horas da manhã Tem épocas que muda isso Mais esses dias Pirarara comendo muito na ceva O tempo inteiro Desde manhã Até a noite Tilápia tá devagar Mas tem horas do dia Que a tilápia tá moendo também Não é toda hora Ah um detalhe legal Que é legal passar pra vocês Que muitas vezes O tambaqui tá comendo Só no finalzinho da ceva Como tem tilápia Tem pirarara Comendo demais O Hulk Ele chega no final da ceva Então deixa a antena Até o final Os últimos grãos Deixa ela lá Porque o Hulk tá pegando No restinho do restinho de ceva Tá explodindo Então deixa até o final Aqui não é um pesqueiro Igual os outros Que você arremessa várias vezes Então aproveita a ceva Dá um arremesso legal Que você vê que a ceva Vai passar legal na antena E deixa até o final O máximo que você puder aí Que ela fique posicionada Ali no meio Dos grãos Falei pra vocês Que a pira tá lá As pira comendo A pira tá moendo na ceva É lógico Que eu vou filmar agora E ela não vai aparecer Mas ela tá lá Comendo descaradamente Sem parar Rapaziada Eu vou filmar ali Só pra vocês terem ideia Do tanto de pira Que tá comendo E é isso A pira acaba com a ceva Mas tem que continuar cevando Ó Ó E os Hulk Tá aí no meio Um monte de pira comendo Não se enganem É pira tudo Ó Só a biqueta Da boqueta Da piróxia Na cara dura Ou tanto Meu Deus E reza pra não pegar Na sua antena Se não É rapaziada Tô engatado aqui Uma briga estranha Primeira vez Que tá tomando linha Só tava vindo Bem pesado Com o peso dele Não sei Não parece Assim de cara Ser um Hulk Mas sei lá Tá estranho Tá estranho Também não parece Ser um tambacu Vamos ver aí Rapaziada Agora parece que ele acordou Ele veio só com o peso Ele toma pouca linha E vai embora Toma pouca linha Pesado o peixe Vamos ver Aí rapaziada Salvou Salvou Parcerão Parcerão Veio correndo Vamos ver aí Parça Parece ser grande Esse peixe Tá gordo Nossa É comprido Nossa É gigante Aí rapaziada É o seguinte Ó Vem ver se escapava Esse Esse não escapa Nunca Cravadaço Rapaziada É o seguinte Esse peixe aqui É o que eu peguei Com 36 Ano passado Vocês sabem que o peso Varia muito aqui Mas é ele Um dos peixes Mais compridos do córrego Tá pesado Mas eu não sei Se vai dar 36 Não Acho que vai dar Uns 34 Esse peixe Vamos ali Jala cachorro Parabéns molequoto Aê rapaziada 35 e meio Ó Dia nubladão Horrível Aí rapaziada De novo Ele veio pra mim Impressionante Como os peixes Repetem comigo Tem tantos aí 35 Deu agora 35,500 Ano passado foi 36 Era meu recorde no EVA Peguei ele um pouco mais magro Olha É muito comprido Esse peixe Olha isso Olha isso Gordo Comprido Vai mais pra trás Olha isso Isso aí é muito pra trás Olha o quanto Ele é comprido Esse peixe Você é louco Chama A gordura A gordura Entra na água ali E já vai Rapaziada Foi muito difícil Aconteceu tudo O que tinha pra acontecer de errado Você tá meio tortular Aconteceu tudo O que tinha pra acontecer de errado Mas aí ó É isso Tá na persistência Essa é a minha profissão aí Como eu já falei Não é fácil ficar aqui tantos dias Cansa demais Foram 18 sacos de ceva Foi muita ceva E veio aí mais um troféu Graças a Deus Vou levantar ele pra vocês Vou soltar que eu tô muito cansado Já não tô conseguindo mais segurar Rapaziada Muito pesado Olha a grossura disso Olha a grossura disso Você é louco Vou mostrar a carinha dele pra vocês Foi Muito obrigado Muito obrigado Olha isso aqui Vem de cima Vem de cima pra baixo Vai com Deus Chama É rapaziada É muito doido Olha esse dia Olha esse dia Tudo nublado Eu fiz ceva A manhã inteira Desde que eu acordei Não tinha comido Nada 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 Tanto que eu não tinha feito Nem vídeo Só fiz o vídeo aí Amanhecendo Tudo cheio de neblina E foi isso Tô com a vara ali ó Cevando E jogando a antena Surreal O peixe brigou igual um tambacu Não tomava muita linha A real É que esse peixe Ele brigou igualzinho O ano passado O ano passado Eu peguei ele na antena Uma vez na borapão E uma vez na antena E ele brigou exatamente igual Ele mostrava o rabo Ficava só vindo peso Deu uma tomadinha de linha Ano passado ele nem tomou linha Esse ano ele ainda Deu uma tomada de linha Brigou um pouquinho Ainda bem que o Gustavo Tava lá Eu dei um berro Pro Gustavo Na hora que eu vi Aí na hora que ele chegou Ele chegou correndo Já colocou o passaguá E é isso Muito feliz Não dá A Zika tava brava Quem acompanhou o último vídeo Aí sabe Graças a Deus Melhorou as coisas E é isso Reta final agora Já vou embora Não rendeu Não rendeu igual Não dá pra ver Bom Fiz uma ceva Estou engatado Vamos que vamos Aí ó Explodiu na antena Não foi uma explosão Das mais fortes Aí Não parece ser um Hulk Muito grande não Mas brigou da hora Ele tomou muita linha Lá pro lado do bar Aí ele veio de encontro Agora ele tomou Bastante linha Lá pro container Tá vindo aí Mesmo EVA que eu tava usando No outro Todo esbagaçado Eu acho que ele sente O cheirinho Não é possível Vai EVA tudo feio Tá Vamos ver aí se ele sai Vai acordar de novo Aqui não é muito grande Olha como vai rápido Essa madeira É louco Batei a cabeça do outro lado Olha isso Muito rápido A gente já volta Aí ó O quinto Daqueles Que eu já peguei quase todos Nessa viagem Eu peguei todos os pequenos Olha isso aqui Bora Bom cheirinho Rapaziada Seis deve Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí rapaziada Mais um Hulk engatado aí Explodiu na ceva O que eu tô fazendo? Andando 4, 5 copadas De cevador Deixo a ceva passando Na antena Bem simples Sem muito segredo Vamos ver aí Não parece ser Hulk grande não Mas quem sabe né Correu pra frente Foi bem estranho Aí rapaziada Ele apareceu aqui Tá parecendo ser um peixe bom Não tenho certeza Chama meu parceirão Já sacou 2 lá hein Quanto que deu Zé? Os 2, 28 Os 2, 28 Vai pro vídeo Vai pro vídeo Aí rapaziada Parece ser um Hulk bom Esse Hulk na verdade Foi diferente do outro Que eu peguei O outro que eu peguei Mentira Foi igualzinho A ceva passando Foi igualzinho rapaziada Fazendo a ceva Deixando passar E eu mudei a antena aí Coloquei uma telha Mesma miçanga Só que telha Tá batendo nos EVAs Mais escuros É muito engraçado O córrego é a loucura A gente Costumado a pegar Em EVA claro Em EVA mostarda Eu não acertei Um no mostarda Dessa vez Nem os dos moleques Os moleques acertou Tudo no clarinho E miçanga vermelha Uma miçanga Que a gente nem usava Aqui A gente sempre usava Aquelas mais tradicionais Marrom Agora tá batendo Só na vermelha E é isso Um dia estranho aí Como vocês podem ver Tá saindo Vamos que vamos Acho que deve subir E nem mesa Ah, dá Ah, dá Ah, é isso É que fez Ai, olha lá Tá no balaio Ai, rapaziada O Kim Vem pertinho Aqui Ó Mais um que não escapava nunca Bonito Tá gordo Peixão da hora O tamanho do rabo Vamos pesar ele aí Só pra ver Já voltamos Ó, vem daqui Ó Aí ó Vamos pesar ele Só pra ver Acho que dá uns 26 26,5 26,2 Ah, moleque Bora, bora, bora Que tá comendo Vamos que vamos Aproveitar aí Ó que peixe da hora Ó, as manchas Ó, o Daniel falou pra gente Ó Tá vendo que tá cinza Dá pra ver no vídeo Cinza? Dá, né? Por quê? O peixe se machucou Ele perde a escama Ó Você não sente a escama dele Aqui direito Aí ele volta A fazer uma escama nova Ó Ó quem já apareceu O solzinho Solzinho Mais um Hulk Explosão A antena Tá muito aleatório Os arremessos, rapaziada Uma hora eu tô arremessando aqui Uma hora lá Uma hora aqui Uma hora lá no canto Então Eu até tô tentando ver Se eu pego uma explosão Filmando Mas tá Difícil Ó Tá ruim? Vai, mano Tá bom Vai dar trabalho Rapaziada É por isso que a gente Não tira os tambacos no córrego Ó Tem que ser grande Mas pra tirar Porque se não Ó Dá pra vocês rapidão Ó Grande Bonito Mas chega Olha A gente vai se bater Ah, muito trabalho Olha o que fez na antena Tá vendo? Bichão Não briga nada Quando chega aqui Fica fazendo isso Ai Bonito, hein? Deve ter o sonso 25, 26 Por aí, né Zé? Por aí É gordo, hein? Gordo demais Ai, rapaziada Hoje tá assim, ó Vem então Faz a ceva E acompanha na antena lá Tem muito o que fazer Hoje saiu o peixe lá na oca Saiu o peixe lá na bagaceira Hoje o Hulk deu a cara agora Agora que tá sol Tá comendo mais tambacu Vai entender, né? Pesqueira de doido Bora, 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 bora Bancadão lá Aí Tava filmando No segundo que eu parei de filmar Minha antena foi Mas é... Tambacu Não é verde não Ai, rapaziada Olha que tambacuzão bonito Sai nessa mediona aí Toda hora Mas vamos embora Que o Hulk tá comendo junto Vamos pegar ele Aproveitar Tem que ser correria Quando você vê o peixe comendo Tá cansado Tá com sono Não para não Porque é difícil ver, hein? Rapaziada, é o seguinte, ó A gente tava fazendo ceva monstra O que que tava acontecendo? Tava comendo pirarara Tambacu Tava comendo tudo Aí a gente parou De fazer ceva monstra E começou a dar uma copada E jogar a antena Uma copada e jogar a antena Aí quando tava no restinho da ceva Quase acabando Tomei uma pancada bruta Foi uma pancada Que a gente chama de chafariz Só joga água pra cima E não faz barulho Geralmente é peixe grande Vamos ver aí Tamo aí Ai, rapaziada Muito bom Seus 27 Nossa Brigou nada Agora vai brigar, né? Corzinha telha Pegou agora Você pega ele aqui de novo Deixa eu mostrar pra vocês Eu vi Ah, preciso trocar a pontinha Tanto arremessar, né? Aí O cão Chama Vou entrar ali pra brigar Ai, rapaziada Acho que vai dar uns 25 No máximo Tá magrinho Ai, não Não, canel, canel E eu paguei? 23 Deu menos do que eu achei Muita explosãozão bonita, hein, parceirão Você enganou, você fala Aí sim, mano A explosão dele foi de grande Nossa, tá aqui, ó O tamanho do lombo Mesmo tendo 23, 24 Olha isso Tá com a vida Vambora, vambora Aí, rapaziada Mais uma explosão Essa explosão Foi sinistra Foi um pancadão Recolhi Ele veio pra frente Fisguei Vou lutar doce Vou falar pro cê Vamos ver aí A gente já volta Quando a gente for sair Aí, rapaziada Não quer parar, não? Eu tô brigando há um tempo aí Ele vem até aqui assim Não consegui ver a cara Toma a linha Igual o doido Não apareceu em nenhum momento da briga Não tá aparecendo lá em cima, né? Igual Os verdes geralmente fazem Tá brigando mais pra baixo A boia tá lá, né? Na superfície Mas ele não Não vai pra ver a mancha dele em cima, não Eu vi se é essa merdinha Que eu peguei 24 25 Vamos ver Já abortamos Ou não Aí, rapaziada A gente já viu já Não parece ser um verde grande O ilusão foi sinistra Mas é isso Parece ser um verde bonito Olha lá Vai subir lá Esse é o cinco rupto do mundo da mãe Hoje Deve ser um verde bonito Rapaziada Vou falar uma coisa pra vocês Uma curiosidade pra vocês saberem Porque eu não tô aparecendo nada à noite aí pra vocês Outra coisa Loja Loja da boss Se você falar meu nome lá na boss Então já aproveitem Link das plataformas aí pra vocês E tudo Tá aí no video personalizada do jeito que vocês quiserem. Vamos embora. Aí, rapaziada, engatado com mais um. Gostar doido hoje, hein? Isso aí é louco. O que está acontecendo? Mesma coisa. Para o vento, a gente não pega nada. Começa a ventar, volta a pegar. Hoje já fez todos os climas possíveis. Já nevou, já choveu, já caiu gelo, já caiu chuva. É isso, vamos que vamos. O boi está lá no meio. Bora. Está mais pesadinho esse aqui, hein? Esse aí não. Vai embora. Estou dando só uma copada agora para ir fazer ceva grande. Legal pegar esse time aí, para vocês saberem também. Às vezes tem que prestar atenção nisso, que às vezes a ceva grande não é necessária. Vamos lá. Aí, ó. Parece ser maior, hein, rapaziada? Está brigando diferente. Está lá na superfície. Está brigando mais pesado. Esse daqui está diferente. aqui dentro do lado, ele cansou rápido, né? Ah, cansou. O que você falou? Enfim. Cansou, é? Não está brigando muito, não. Está dando uma tomadinha devagar também. Agora ele sobe. Ah, moleque. Tirei o zoom aí. Tirei o zoom, ele subiu. Tirei o zoom. A gente já volta aí, é grande. Só vai na ponta, ó. Já não consigo mais. Pode puxar para o seu momento. Pode tomar. Não pode soltar. Dá uns três passos, ele vem. Ah, tudo faz. Pusquei no banco aqui, mano. Olha o selvadinho junto. Olha o trás. Nossa, ele estava dentro do Passaguá praticamente, rapaziada. Tá bom, vai sair. A gente já volta aí. Vou te parar, depois a gente volta. Pode parar, depois a gente volta. É, rapaziada, esse aqui está difícil. Ele estava dentro do Passaguá. Mas eu estava no banco ali, queria filmar para vocês. Vai sair. Já já ele volta. Nossa. Já voltamos aí. Rapaziada, está dando um baile o peixe. Ele já estava cansadinho aqui na beira. Agora ele tomou um fôlego aí, não vem. Nossa senhora, é muito forte esse peixe, mano. Que isso? Já voltamos aí, já voltamos aí. Meu Deus. Não é possível. Chega, amigo. Pelo amor de Deus. Não vou conseguir nem eu te levantar para tirar uma foto. Olha que ela vem aqui, que é mais rave. Chega, vai. Agora ele está cansado de verdade. Mas não está nem conseguindo mais tomar uma foto aqui. Está falando aí, eu tenho que sair com a linha aqui de novo aí. Não, aí eu parei. Vou buscar ir nadando. Pode ir, pode ir, pode ir. Grande, né? Parece o peixe que eu peguei antes esses dias. Já volta aí, rapaziada. Aí, rapaziada, olha. Vezinho na boca dele. Vamos ver aí. Uma cara de 29. Outrinho está cravado. 30. Ah, moleque! 30,55. Chama mais um da verra. Olha o queixo dele. Coisa linda. Uma ali no sol, a gente já vê. Aí, rapaziada. Gordo, hein? Vou levantar aqui para o centro, nem pertinho. Escapava nele. Aí, rapaziada. Mais uma curiosidade de novo para vocês saberem. Esse daqui eu já reconheci. Vocês olharem o primeiro vídeo aí que eu fiz quando eu cheguei. É o peixe que eu peguei. O mesmo peixe? Que eu fui lá no Q3 para o cara tirar uma foto. Tira assim de cima para baixo, só para ver o longo. Não, o vídeo, vídeo. Não, não, não. Assim, eu vou sair de cima para ver o longo dele. Aí, olha. Coisa linda. Gordo demais. Vou virar ele aí para vocês. Vou soltar. Oi. Está da hora, sim? Uhum. Aí, foi. Pô, galera. Obrigado de novo. Olha isso aqui. Vem pertinho. Vocês têm noção. Mais uma antena. Seguinte, esse peixe aqui, ele só afundou o EVA. Tinha um monte de pirarara comendo do lado dele. E ele pegou, só afundou, não explodiu. Eu fisguei, tomou bastante linha. Com certeza é um Hulk. Está brigando lá na superfície. Mas vai demorar para sair esse aqui. A gente já volta. Rapaziada, olha aqui. Ele está com a antena inteira dentro da boca. Olha isso aqui. Está dentro da guela dele. Olha lá a antena. Você falou que ia ter que fazer outra mesmo? Eu acabei de falar que eu ia fazer outra. Calma aí. Calma aí. É pequeno não. Verdinha. Vinte e cinco, vinte e seis. É. Mano, olha isso. Mostra aí. Eu acho que sai com alicate. É, velho. Viu que a gente já... Aí, ó. Vamos pousar aí? Acho que é vinte e três. Por aí. Mas está bonito o peixe. Vinte e cinco, hein? Legal para a gente saber. Vinte e quatro. Vinte e quatro e meio. Vinte e cinco. Vinte e cinco? Chama. Mais um aí. Não é? Vamos soltar ele aí. Isso aqui foi diferente. Olha o longo dele. Olha. É grande, né, mano? Olha isso aqui, mano. É grande, né? Não adianta. Vai, meu filho. Vai para a vila. Olha a mancha dele que bonita. Sim, mano. Olha como é grande esse peixe daqui, mano. Só pessoalmente para entender. Pelo vídeo você não fala, né? Aí, rapaziada. Encerrar o vídeo com esse tambacu aí. Dia foi top. Ó. Bom dia. É. Ó, porque eu não fui. Da hora. É, rapaziada. A verdade é que eu estava perdendo muito peixe. A gente pegou uns dias bons. Aliás, estava melhor do que agora. Mas é isso. Rapaziada. Aguentou o tranco, hein? Top demais. Arremesso muito bom. Freio. 100% aprovadas. Pegou muito peixe. Está muito suja. Nossa. O Rodrigão da Oficina Alfa vai ter que limpar. É isso. Vai, rapaziada. Aqui vai... Ó, vai direto para o quadro da voz. Me deu alegria essas antenas aqui. Rapaziada. Estou aqui na placa aqui, ó. A placa que todo mundo fica feliz na hora que vê. Já foi mais sinistra. Agora ela é mais gourmet. Rapaziada, é o seguinte. Feliz demais aí pelo... Pelos dias que eu fiquei aí. Fiquei menos dias do que ano passado. Saiu bastante peixe. Estava numa zica brava aí na melhor semana que teve. Eu perdi muito peixe, infelizmente. Mas isso é pescaria. Acontece com todo mundo. E aconteceu comigo. Estava bom pra caramba. Os moleque pegando peixe. Eu pegava quando pegava era pequeno. Escapava os grandes. Mas graças a Deus essa última semana aí. Desses 20 e pouquinhos dias que eu fiquei aí. Foi uma semana muito boa. Saiu muito peixe. Então, valeu a pena demais aí pegar os peixes todos na antena. É isso, rapaziada. Muito difícil o córrego pegando na antena do jeito que tava. Então, foi um mês aí. Esses 20 dias aí foram bem diferentes do ano passado que eu fiquei aí um tempo. muito peixe na antena. Daora demais a pescaria de antena. Mas, infelizmente, escapa muito peixe. Acontece muita coisa aí. O peixe é diferente de você pegar no meitou. Que é um anzolzinho que não escapa de jeito nenhum na boca do Hulk. Então, acaba escapando muito peixe. Mas é isso. Tá moendo. Faz tempo que eu não vi o córrego desse jeito. Tá pegando peixe pra caramba. Então, aproveitem. E muito obrigado a todos que torcem. Todos que assistem. Vambora.